Casa Meu Deus, como ela é gata Uma loirada e para trânsito De derrubar o vaqueiro Mas o vaqueiro raiz Mas eu sou para seu primeiro Valeu, boy Foi o que eu disse Quando ela me olhou E o vaqueiro se apaixonou Valeu, boy Todo mundo me olhando E eu continuei Clicando a rainha da laqueada Hoje vai ser meu amor Foi convidado pra cantar na vaquejada Mais importante, mais famosa do Brasil Chegando a um tal concurso de rainha Pois aqui lá na roça o vaqueiro nunca viu Meu coração acelerou Quando a primeira candidata Fizou na passarela Meu Deus, como ela é gata Uma loirada e para trânsito De derrubar o vaqueiro Mas o vaqueiro raiz Vai ser seu coração primeiro Valeu, boy Foi o que eu me dei Quando ela me olhou Todo mundo vai saber Que o vaqueiro se apaixonou Valeu, boy Todo mundo me olhando E eu continuei Clicando a rainha da laqueada Hoje vai ser meu amor Meu coração acelerou Quando a primeira candidata Fizou na passarela Fizou na passarela O meu Deus, como ela é gata Uma loirada e para trânsito De derrubar o vaqueiro Mas o vaqueiro raiz Vai ser seu coração primeiro Valeu, boy Foi o que eu me dei Quando ela me olhou Todo mundo vai saber Que o vaqueiro se apaixonou Valeu, boy Todo mundo me olhando E eu continuei Clicando a rainha da laquejada Hoje vai ser meu amor Música 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 Música